Para mim é uma honra, fico muito feliz, estou feliz e vejo o meu início dentro do judô, né? Comecei com 9 anos de idade, uma carreira brilhante, altas e baixas e agora essa conquista inédita. Então eu só tenho que agradecer pelo feito que eu fiz, pela minha história, minha carreira e agradecer a todos que estevem comigo em toda a minha carreira. Mostra a faixa aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto